0,077, 0,077, 0,0750! Há uns tempos fracado, eu desenvolvi um problema congênito. Isso irá atrapalhando a minha vida. Mas foi então que eu descobri a escola Panamérica da de Arte. Ah, eu aprendi tudo sobre comunicação, arte, fotografia, design, moda. E o comitê de lotáveis me ajudou a entrar no mercado. Aqui nas Óticas Carol a gente diz pra você quando um par de óculos não ficou bom. E diz também que quando uma promoção não tem como ficar melhor. Qualquer modelo de óculos te solta as vidas. Por cima de 29, só nas Óticas Carol, a maior rede de ópticas do Brasil. Eu não ganhei isso. Manda beijinho, manda. Dá beijinho, dá. Dá.